Lheu-se atividade consulta masal e já suco casa município em Narufuim Lalaixne, equipa do Hospital Nacional Guido Valadares consegue ralo diagnóstico para paciente ida ou idade tinanhito, e morra-se-fua, não morra-se-paciente balum, e precisa transferir mais nacional o direito de atendimento. Durante o ano, está a rep, o paciente está consultando e já suco casa, e posto saúde casa, a moto 2.400 e tal. O número é, o número 40 e tal, a rep, o hospital Nacional Guido Valadares, para atendimento de liliu, intervenção de cirurgia, intervenção de cancronia, tipo de cancronia morra-se-nebec, e já. O número morra-se-nebec, e já, a maioria morra-se-tebes, e já suco casa, e da primeira uma tensa. É uma morra-se tensão. O número morra-se segundo, inspexão e respiratória. E da morra-se aí, além de atendimento, a linha de ar level a idade de sete anos, morra-se-febando, e incodidade de infecção, e quando é wijê-lo, se super morra-se-febando ou infecção, amém, cited atendimento, que é rutina irregular. Além da neném, se dá o máximo tratamento tirané. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL